A serenidade, concordar com as coisas como são, para além de aceitar. A serenidade como caminho de conexão, como caminho de referência, como caminho de sinal que nós estamos em sintonia com a nossa essência, em sintonia com a nossa alma, em sintonia com o nosso interior. Façamos a oração da serenidade, pedindo serenidade a nós, pedindo serenidade aos grupos aos quais nós participamos e pedindo serenidade a toda a humanidade. Concede-me, Senhor, a serenidade necessária para concordar com as coisas que não posso modificar. Coragem para modificar as coisas que eu posso e sabedoria para distinguir uma da outra, vivendo um dia de cada vez, desfrutando um momento de cada vez, aceitando as dificuldades como um caminho para alcançar a paz, considerando o mundo como ele é e não como gostaria que ele fosse, confiando em Deus para endireitar todas as coisas para que eu possa ser moderadamente feliz nesta vida e sumamente feliz em todos os instantes da existência. Amém. Amém. Amém.